Vou ficar o xaduto, ei! Ei! Estes dois a passando, tenho que ir para as... Não, vou ficar até a unha. Cato! Cato? Cato! 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 Iram! Eu não tenho que acerir! Não tenho nada. do chão ai ah Não, 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 não. O que eu têm? O que é que eu estou a fazer um emprego? Serio, é para mim mesmo? Ou você? Ou você está, você acontece com a rua? Você está com a minha camineta. Você está com a minha camineta. Você está com a minha camineta? Uma camineta que eu estou a camineta? Eu estava, eu estava. Eu estou a camineta? Mas eu estou a camineta. Ok, você está com a camineta? O que foi? Enqu산? Não, não nós. Não, não é a mesma coisa. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Isso não é? Não, não é? Isso não é? Você já está fazendo isso. Não, não é? É, não é? Então é? Não é? É, eu não acho que você dessa coisa. Não, não é? Lureza? Não! Não, não é? Isso é bom! Vai ver isso! Conte-se, não não. Conte-se. Ahу, não é o que você está... Como que você está? Ah, está aqui, está aqui. Ah, não... Ah, está aqui, você está! Não quer ver se você está vendo. Tchau, tchau! Não tem problema! Não... Ah, não sei... Bom, vamos ver então. Que não, quem você está... Tem que ver... Então vim. Ustava... Mamãe, está quefez a vida? F знак 15 deste serão. Gostava vai? Sia, eu estou bom? Sia, eu estou bom.